Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram O seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal Um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer até parece Um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você Que estou num mundo novo com você Com incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar E nunca mais vou desejar Voltar com tão lindas surpresas Tanta coisa empolgando Tanta coisa empolgante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu E aí E aí